E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e gente, hoje mais coisa de Dragon's Dogma saindo, é... São muitas gameplays pessoal, principalmente foram mais 50 minutos de jogo aí mostrados na internet Desde gameplays somente andando no mundo, boss fights, então eu decidi trazer aqui uma gameplay que é a boss fight contra o grifo Então, aquele que a gente viu na IGN, que era, nossa, que difícil de assistir aquele cara jogando Mas tivemos aí o pessoal do Arix que tá trazendo uma quantidade absurda de gameplays e eles enfrentaram o grifo Parece que são dois grifos que eles vão enfrentar em 6 minutos Não sei se a luta vai terminar a tempo, porém, promete ser uma boss fight muito bacana Principalmente porque o pessoal do Arix é o pessoal mais especializado, é que nem a IGN que leva todo mundo pra poder testar o jogo E não sabe jogar direito, que a galera parece saber jogar direito Então a gente vai ver, talvez, uma fight muito da hora Mas antes de começar, gostaria de pedir a vocês que, caso vocês gostem do nosso conteúdo, deixa aquele like bacana Deixa aí, velho, ajuda bastante E caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever porque você vai estar recebendo todos os conteúdos aqui Desde Monster Hunter e agora Dragon's Dogma, né, trazendo agora pro canal Então, vamos lá, é nóis E todo mundo preparado, caso vocês queiram ver, é no canal do Arix, né, porque agora o Arix se transformou numa organização Era só um cara, agora é toda uma galera, né, já faz alguns anos isso, mas ele decidiu agora implementar isso Então, tem até 4k de qualidade, viu gente, então se vocês quiserem, dá uma olhada lá Nossa, mano, a qualidade tá bem melhor do que as outras gravações, velho In this one, we fight a griffin as the class vocation fighter It's a truly epic battle, and at one point, a second griffin flies in, and I'm having to fight two at once On top of this, they told us that we got further than anyone else that played the demo when it comes to fighting this griffin So this has not been seen before We're only allowed to show a limited amount of gameplay, so we've cut this down to the good bits for you There'll also be a lot more Dragon's Dogma 2 gameplay and stuff on the channel coming soon So make sure you're subscribed for that And tell us in the comments if you want a commentary version of this Where we can walk through what we're doing, how it felt to play, and all that kind of stuff Let us know in the comments below But for now, here's our epic double griffin battle More gameplays of Dragon's Dogma For this video, there were others, but there were 10 minutes But I won't show the entire fight, it's only some parts, the best parts Man, look at the music, man Look at the music Eita peste Mano, enfrentar um griffin as vezes é assim, né Passa mais tempo voando do que no chão Ó, percebeu que ele teve uma reação ali ao grito dele, né, velho Mano, aquele ataque do Chief que a gente viu, né Que deixa uma bomba Ó, pegou fogo, pegou fogo Eita, a música que a gente conhece Toma Holy shit, que ataque foi esse aí, mano Ó, tá pegando fogo o grifo, meu Caraca, eles já estão descendo a primeira barra de HP do bicho, mano Aí já desceram a primeira barra toda Caraca Meu irmão, tu viu o tanto de dano? O arqueiro tá pendurado ali, meu irmão Não sai nem a pau, velho, na cabeça do grifo Mano, imagina se Dragon's Dogma fosse online mesmo, velho Porra Vai ficar parecendo o rostinho do Pono quando ele fala Mano O grifo literalmente levantou o voo e foda-se, sabe? Caraca, velho Mano Pede pra Stamina não acabar, velho Pelo amor de Deus, velho Caralho, velho Mano A gente conseguia ficar em cima do grifo assim, velho No 1? Acho que não, mano Quando ele voava mesmo, a gente caía Ah, ele tá solto Que da hora Ele ficou solto em cima do grifo Mas ele tá consumindo uma Stamina ali, hein Bicho, olha esse voo, velho Os Pons ficaram pra trás Tem dois Pons que ficaram pra trás O Jorge, eu acho que vai cair, velho Porque ele tá segurado, mano O Jorge tá segurado ali nele, mano Tapeche Ih, voa longe, viu Jorge, não cai não Porque se tu cair é morte, filho Pelo amor de Deus E a música zona truando Ele tá descendo agora? Será que é por isso que vai ter um segundo grifo? Mano, ele voa pra caramba, velho Literalmente tá atravessando o mapa, mano Jorge, pelo amor de Deus, segura Qual é essa cachoeira, mano? Fail the calling request Ele tava com algum request já aberto ali, velho Mano, bate nele, senão ele não desce não, mano Porra de acho Eita, porra Ele tá recuperando como essa estamina, velho? Ele tá recuperando a estamina de alguma forma, velho Ele foi pro ninho Por isso que tem o segundo grifo, velho Ó, tem uma ruma de tesouros ali Vixe, que cansou Nossa, mano Caralho, todo mundo veio do nada O jogo trouxe todo mundo A rocha Ó, e porrada ali é comendo de esmola Eita, mano Já desci a terceira barra de HP do bicho Ó, olha os danos da batalha Putz, tu viu a explosão? Eita Caralho, o som Tom, tom, tom Irmão Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Olha, ele tá literalmente em cima Nossa Nossa Senhora Uh 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 Essa animação de stab aí Desce dele aí Porque senão não dá pra fazer outra animação não, talvez É condicional a animação Mano, olha os danos da batalha, velho Chegou o outro grifo Eita, porra Imagina o desespero, mano Um já tá tenso Imagina dois ao mesmo tempo Eita Vamos lá, hostia Eita, caralho Mano, que zona da peste On slot Ó, o outro grifo tá puto, tá puto pistola Será que vai matar ele? Será que vão conseguir matar o primeiro? Ó, o segundo grifo tá energizando, né? Porra, essa? Ah, acabou a gameplay Eita, porra Sai dessa área, sai dessa área Nossa, mano Ele defendeu, hein? Ah, acabou a gameplay Não 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 Eu queria mais Ah, caraca, mano Agora foi... Gente, pelo amor de Deus, gente Pelo amor de... Que jogo tá espetacular, velho Sabe o que que me deixa mais puto? Eu tava ontem no acalco com os amigos meus E eu falei assim Mano, eu tô muito no hype do Dragon's Dogma 2, velho E os caras falaram Mano, mas pra quê, mano? Eu digo Pois é, velho Nem data tem o jogo Eu já tô hypado pra caramba Não tem como, velho Não tem como Como é que eu não vou hypar num jogo desse, cara? Eu acho... Eu tô chutando que Dragon's Dogma 2 vai ser lançado no segundo semestre de 2024 Pelo andar da carruagem A quantidade de gameplays que eles estão deixando soltar Eu acho que eles estão confiantes E talvez seja pra segunda metade do ano que vem Provavelmente é ali em outubro Ou setembro, né? É... Cara, eu tô muito animado com esse jogo Essa gameplay foi interessante porque você mostra que Cara, Grifo agora tá voando pra caramba Ele já voava pra cacete Mas nele, ele vai pra outros cantos, velho E tipo, ainda é uma fight que... Ele dá muito dano Mas ainda é um pouco mais tranquila por causa dos ataques deles, né? Os ataques dele Mas você vê quando junta dois Grifos o negócio fica mais... Mais ruchado Então tem que ver quais são as habilidades Talvez existam Grifos com habilidades diferentes, né? Com ataques diferentes que a gente não viu Caraca, ele arremessou o cara aqui Absurdo, velho Mas é isso, gente Essa foi a gameplay de 6 minutos Fiquem tranquilos Que caso a gente venha a ter outras gameplays Eu vou trazer aqui Talvez eu vou escolher mais, sabe, gente? Porque normalmente tá saindo muita gameplay Do pessoal andando no mapa Eu sei que é legal e tudo mais Mas trazer uma coisa diferente Que a gente não viu Porque a gente já viu a de 14 minutos Que foi mais ou menos andando ali pelos mapas, né? Uma gameplay meio ruim da peste Mas essa daqui foi muito melhor No quesito de ver a pessoa saber o que que tá fazendo E também teve a boss fight do Grifo Que eu queria ter visto desde a gameplay passada E o cara não enfrentou Talvez também porque tava morrendo de medo O cara não conseguia jogar direito Então vamos ver como é que fica Os próximos capítulos, né? A gente já teve uma luta contra o Ciclope Um pouco contra... Acho que foi um pouco de Ciclope Foi Um pouco de Ciclope Teve um pouco de... De... É... Ogro E agora o Grifo, né? Então Talvez é o... O que a gente vai ter daqui pra frente Só vai ser mais detalhes sobre classes específicas, né? Então Vamos ver como é que fica Tranquilo? Então é isso, gente Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like bacanudo E nos vemos na próxima Tchau, tchau Tchau